Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aurora e na te a te a mata uai e Matai a tua to emai ne arabe e hita uai e Matai a tua to emai ne arabe e hita uai e Ai e re re